E a Guarda Municipal fez uma operação contra o uso de linha de cerol em Rio Preto e apreendeu uma grande quantidade de material cortante. Melissa Alcântara, ao vivo, tem as informações pra gente. Explica certinho como foi essa operação, porque realmente é algo muito perigoso, principalmente pros motociclistas, né Mel? Bom dia pra você e boa semana. Oi, Casa Grande, bom dia pra você. Uma ótima semana. Pois é, foram apreendidos aí mais de 300 pipas e 53 carretéis de linha chilena ou com cerol. Agora começa, não é, Casa Grande, período de vento, propício aí. Com certeza chama a atenção de quem gosta de soltar pipa, o que não é proibido. O que está proibido, como todos sabemos, é o uso então da linha chilena ou o uso da linha com cerol. E o que chamou a atenção da Guarda Municipal e da Polícia Militar que fizeram aí essa operação foram justamente as reclamações de moradores que moram ali próximo às regiões onde essa operação aconteceu. A gente convidou aqui o Roger Assis, ele que é assessor de imprensa da Guarda Municipal e vai dizer pra gente direitinho sobre o que essas reclamações tratam, o que as pessoas dizem que acontecem quando esse pessoal está reunido pra soltar pipa. Roger, bom dia. Um bom dia. Nesse mês, como você bem disse, mês de julho, agosto, já são meses que os ventos são mais intensos e por isso propício a solta de pipa. Só que, além de soltar pipa com linhas cortantes, linhas chilenas, há reclamação da população de som alto, incomodando aí a vizinhança, sem falar também que os pais devem ficar atentos porque é sabido que nesses meios também há a questão da droga, né? Vai aliciar os menores, tanto pro tráfico quanto pra utilização de entorpecentes. Então, os pais devem sempre acompanhar os filhos nessas brincadeiras de soltar pipa. Sem falar também que não é só criança que solta pipa. Infelizmente, a maior irresponsabilidade vem por parte dos jovens adultos que soltam pipa com as linhas cortantes. E esse é o medo, né? De um acidente envolvendo uma linha como essa. Principalmente, como diz o Casagrande, com relação aos motoqueiros. É, os motoqueiros, as pessoas que andam de bicicleta, são os mais prejudicados com isso, né? A incidência, nós já tivemos aqui em São José de Rio Preto, caso de morte com linha chilena, que a motoqueira estava andando na rua e foi ferida aí no pescoço, na altura do pescoço, com essa linha e chegou ao óbito. Então, a preocupação maior, certamente, são com esses. A dica para o motorista, o motociclista que anda com a sua moto é utilizar a antena corta-pipa. E a gente falou aqui, é proibido por lei o uso desse tipo de linha. O que pode acontecer com quem insiste em soltar pipa usando esse material cortante? Aqui em São José de Rio Preto existe uma lei, a pessoa que é flagrada com essa linha, ela recebe uma multa de meio salário mínimo, sendo reincidente essa multa dobra. Lembrando que, ocorrendo crime, a pessoa é encaminhada à central de flagrantes. E no caso dos menores, os pais vão responder. Tá ok, Roger. Obrigada, viu, pelas suas explicações. E durante essa operação, Casa Grande, uma pessoa também foi presa por direção ao volante, por estar embriagada. A CNH foi apreendida. Voltamos com você. E é aquela coisa, a gente acha que só a molecada, né, que fica soltando pipa. Pelo contrário, tem um monte de marmanjão aí que fica usando linha chilena, fica usando linha concerol. Gente, vamos ter consciência, né, segurança em primeiro lugar. Fazer empinar pipa, soltar pipa com linha normal, aí sim vale pela diversão, pela brincadeira. Mas quando coloca em risco a vida de uma outra pessoa, aí com certeza perde a graça. Obrigado, Mel, pelas informações ao vivo no SBT Interior.